Aqui começou um sonho E como todo sonho, a gente sonhou alto Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do 20 do ano E conseguimos conquistar muita coisa Você vai ver que alguns efeitos Se quer brigar, pode vir por cima Vai me ver misturando bebida com saudade pura Eu vejo em mim fechado com você, amor O problema é de tanto casal Quando tá no estado terminal A minha pris era você fazendo par Todo o status que eu não queria Vai ser perdida, descendo, descendo Saudade, subida, espança, sofrência Mas enquanto isso, marca o seu tempo comigo Se a saudade tá batendo, tá, tá esbancando Maquiagem não disfarça a tristeza Mas meu coração é besta demais Alô Aqui quem tá falando é seu ex-amor Meia-noite um Você achar pra mim tá massa Tá bom demais Contamos com a ajuda de muita gente bacana Hoje tem festinha pita De embaixo do converter Pro tamanho do rolê A casa vai ficar pequena Chamando o problema Agarrafada pela metade A boca seca de saudade E agora tá chegando o novo momento da dupla Projeto novo chegando E a ansiedade tá lá em cima Vem com a gente Por esse briga só que é amor Projeto novo 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 Obrigado.